Olha aí, galera, que fofinho! Olha esse jogo! Pinkie Pie's Cupcake Party, ou a festa de cupcake da Pinkie Pie. Pinkie Pie de My Little Pony. Muito fofinho, né? Mas esse jogo não é o que parece. My Little Pony... Estou protegida, vamos nessa! Olá, Twilight! Sou eu, Pinkie Pie! Estou te convidando para a mais fabulosa e super divertida festa de cupcake. Não sei, vou parar. Existe uma surpresa especial esperando por você. Então eu espero que você não decline o meu convite. Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy e Reddit. Estão vindo também, então, por favor, venha para o Cubo de Açúcar. Por favorzinho, espero te ver lá. Tchauzinho! Bom, não temos outra opção a não ser irmos. Afinal, eu estou curiosa para saber qual que é essa surpresa. Meu Deus do céu! Eu acho que já está bem assustador esse jogo. Meu Deus! Ai, que bonitinha! Olha o cupcake! Você está me dando? Ai, eu quero isso aí, ó. Acho que ela bugou. Eita lasqueira, galera. Acho que eu não devia ter aceitado o cupcake. Mano, o jogo travou, velho. Jogo? Tem alguém chorando. Mas já! Isso escalou muito rápido. Está tudo muito escuro. Espera, eu consigo me mover, mas não estou vendo nada. Parece que está aproximando, não parece? Mas eu não estou vendo nada. Está tudo muito escuro, velho. Meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse, velho? O que são essas coisas? Deve ser massa de cupcake. O que é isso aí? Eu consigo mover isso? Eu consigo mover essas coisas? Mano, quem é que está chorando? O que é que foi, moço? Acho que eu preciso sair daqui, né? Mano, mas o que é essas coisas aqui? Pera, tem um negócio aqui, ó. Dizendo assim, ela é totalmente maluca. Como uma cabra que bebe sangue numa gaiola pequena. O quê? Eu disse que esse dia chegaria, mas nenhum pônei acreditou em mim. Agora nós estamos todos condenados. É a Pinkie Pie que prendeu nós aqui? Ih, deve ter uma pônei chorando aí. Eita, lasqueira, galera. Não tem que dar um jeito de sair aqui. Pera aí, o que é isso aqui? Tem uma bola de sinuca gigante. Tá. Venha, venha, bolinha. Isso aqui vai ajudar em algo. Será que eu consigo quebrar alguma coisa com isso? Eu acho que é, né? Para eu quebrar alguma coisa com isso. Agora, como eu não sei. Será que eu consigo usar essa faca também em alguma coisa aqui? Não sei. Ai, mano, como é que eu saio daqui? Eu estou no freezer. Eu consigo tirar tudo daqui, eu acho. Será que tem alguma coisa aqui? Se não tiver, eu vou ficar muito brava. Eu vou tirar essas caixas de tudo daqui. Uma borola. Eu vou ficar muito brava com essa tal de Pinkie Pie. Acho que não tem nada aqui não, galera. Meu Deus, que tenso no... O bicho não para de chorar aqui do lado. Pera, parece que tem alguma coisa escondida aqui realmente. Pera aí. Isso aqui está diferente. Eita! Uma passagem. Tá, cadê a faca? Eu vou levar isso aqui. Eu vou levar isso aqui. Você está é doido. Eu só... Ai, Jesus, meu Deus do céu. Mas o que é isso? Eu estou quietinha aqui. O que é isso, velho? Isso é um fantasma pony. É um fantasma pony. Eu acho que esse choro está vindo por aqui. Está aqui? Não, aqui está vazio. Mas o que são essas coisas? São balinhas? Estou pegando. Meu Deus, esse choro. Meu Deus. Isso aqui abre. Deve ter mais passagens secretas. Pera, deixa eu voltar aqui. Vamos ver se tem alguma passagem. Tem isso daqui, mas não dá para quebrar isso, eu acho. Estou ficando desesperada. Eu acho que essa faca aqui não vai ser muito útil, não. Tem uma chave, galera. Tá, mas isso daqui faz o que, afinal? Tá, não dá para baixar mais. Mano, onde é que está? Essa pony que está chorando. Meu Deus do céu, isso daqui é uma pony. Não é que está desenhada ali um pouquinho assustadora? É um pouquinho. Eita, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O senhor cupcake ali atrás? Uma foto? Não sei se eu consigo chegar lá. Acho que não. Mas será que eu deveria pegar aquilo? Bom, não consigo. Acho que não é nada. Vamos ver outras salas. Dá para abrir aqui. Ah, aqui é de onde eu... Aqui é onde eu estava. Está aqui do lado. Não, não está aqui. Está mais para lá ainda? Aqui não dá para abrir. Não tem mais chaves, eu acho. Ai, meu Deus. Acho que eu tenho que subir aqui. Eu estou com medo. Meu Deus, é muitas salas. Cadê? Aqui tem outra passagem. Aqui vai para outra sala. E tem uma chave ali, boa. Essas balinhas eu devo ter que coletar. Então eu vou pegar todas. Todas as coisas que foram colecionadas, estou pegando. Vai que é útil. Essa chave deve abrir onde? Aqui? Não é. Aqui tem umas grades. Aqui também não. Eu acho que eu não estou abrindo essas com a chave. A chave é para abrir alguma outra que está trancada. Acho que aqui não tem nada, hein? Não sei. Acho bom a gente tirar as caixas do caminho e ver. Tem uma saída aqui. Deus, galera. O que é esse, velho? Não tem nada aqui. Deve ter alguma forma de abaixar essas grades. Parece que tem mais uma chorando. Ai, pera. O que é isso? Falta alguma coisa aqui. Acho que uma alavanca. É muito lugar. Calma. Deixa eu pegar todas as balinhas. Vou tirar todas as minhas amigapônias daqui. Qual o problema da PicPai, mano? Está tirando. Achei que nós era tudo parceira. Eu tinha vindo aqui, né? Tudo certo, eu acho. Calma. Eu me assustei com os barris. Meu Deus, está fazendo um barulho nada agradável. Mano, essa chave que eu peguei é da onde? Será que tem alguma passagem aqui que eu não... Ah, tem, 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 tem. Ali atrás tem. Ah, essa é caixa. Alavanca. Boa. Mano, umas borboletinhas aleatoriamente ali. Que bizarro. Mas que saca essas caixas. Essas caixas aqui que é o verdadeiro terror. Não deixa eu passar. Vamos ver onde que coloca essa alavanca mesmo. Eu acho que era por aqui, né, galera? Eu acho que é ali. É aqui. Não é? Não é? Não é possível. Aparentemente dá pra arrastar tudo. Eu acho que tem como passar por aqui, galera. Tem, 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 tem. Tu só me adentrando, fi. Opa, tem mais um recado aqui. Por que ela está fazendo isso? Eu nunca imaginei que ela poderia fazer isso. Eu sinto falta do meu coelhinho. E tenho certeza que ele sente minha falta também. Eu só quero ir pra casa. Meu Deus, será que mais pones passaram por aqui? Tem uma saída aqui, galera. Sai, caixa. Deixa eu passar. O verdadeiro terror é eu tirar essas caixas tudo. Pra que tanta caixa? Meu Deus do céu. Não estou gostando disso. Espero que isso daqui não seja carne de pones. Tem mais um negócio de alavanca aqui. Isso aqui que deve ser lá de lá. Eu acho que não tem nenhuma outra passagem. Não, acho que é isso. Será que é aqui? Não. Então lasqueira, galera. Será que eu tenho que pegar tudo pra depois entrar em algum lugar? Eu tô sentindo que esse bicho vai aparecer a qualquer momento. Aqui não tem mais nada, né? Tá, esse é o caminho. Não, pera. Não sei mais. Galera, é difícil, mano. Decorar o caminho lá pro bicho. Pra eu ver por onde eu vou sair. Credo, é muito feio. É muito assustador. Eu vou pegar e vou sair correndo. Boa sorte, Shelby. É isso. Era por aqui? Eu não sei. Aquele caminho tava fechado antes, não tava? É por aqui? Não é por aqui? Não. Ai, já era. Eu sou uma cereja morta. Não é por aqui? Eita. Galera, os caminhos, eles mudam. Não é possível, mano. Não é o mesmo caminho. Que lugar é esse? Aqui não abre? Deu ruim. Eu achei simplesmente outra alavanca e deu ruim. Meu Deus, o caminho mudou todo. Tipo assim, não foi por aqui. Não é o mesmo lugar. Ai, o bicho tá ali. Ai, era por ali. Não era. É por aqui. Ai, ai, Jesus. Cadê o bicho? Ele não vem aqui não, né? Não vem aqui não, né? Eu escapei, não escapei? Meu Deus do céu, que tenso. Que medo, não quero ver esse bicho nunca mais. Ai, meu Deus. Amiguinho, vou tirar você daí. Eu esqueci os nomes das poni. Mas tu é bem bonitinha, né? Esses bichos estão tudo esquisitos, velho. Tudo esquisito. Isso aqui não sai, tá? Então não deve ter nada aqui. Tem umas facas aqui. Acho que essas facas não servem pra nada, não. Será que dá pra atacar o bicho? Não, mas ficar andando com ela não é bom, porque tem que ficar segurando. Será que as lavancas que eu puxei lá abriram algum outro lugar? Eu acho que essa alavanca que eu peguei é daqui. Ah, abre lá. Achei que ia abrir essas grades tudo aqui pra eu ir direitinho pra lá, mas não. É outro caminho, né? É outro caminho. Eu não vou comer essa bala, porque eu sei que ela recupera a vida. Agora eu sei que ela recupera a vida e eu tô com a vida de boa. Meu Deus, tem mais bicho por aqui. Tem mais poni. My little pony, my little pony. Little pony. Você tá com a faca na mão, minha... Meu Deus do céu. É a Pink, não é? Capture todas elas e mostre a diversão. Seus membros e transforme em deliciosos cupcakes. Mate as todas e deixe-as sorrindo para sempre. A gente pode conversar. Eu acho que um cupcake de morango ficaria mais gostoso do que de pônei. O que você acha, hein? Eu vou pegar essa chave. Não. Não. Não! Não! Socorro! Ai, tô fechado aqui! Você tá fechado! Sai daqui, bicho! Sai daqui, bicho! Meu Deus do céu. O que eu faço? Eu tenho a faca também. Eu tenho a faca também. Cadê a faca? É a faca! É difícil pegar! Toma! Eu não consigo, galera! Mano, como é que sai daqui? Tá tudo trancado. Eu vou recuperar a minha vida. Para de rir de mim! Eu não consigo pegar. É difícil. Toma! 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 Eu também sei... Galera, o que que eu faço, velho? Essa chave deve abrir alguma coisa. Não é possível. O bicho ainda demorou. O bicho poderia ter matado muito mais rápido. Né, noob? Mano, a faca não funciona com... Ah, será que é pra tacar? Uai, você ficou presa aí? Ela ficou presa lá. Eu acho que o jogo bugou. E agora, galera? Não tem passagem aqui? Uai, eu acho... Que não era pra isso ter acontecido, não. Eu só acho, hein? Tu tá bem aí, mana? Ai! Ai, tem uma alavanca aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, eu não vou comer essa balinha. Que ódio! Mano, os big mac and hit por último. Rebelão, hein? Ah, tá aberto aqui, uai. Ah, Jesus! Toma conta! Eu não sabia que tu tava aí, mulher. Deus me livre. Ela tá correndo atrás de mim, não tá? Ah, tá! Ela tá! Pra onde que eu vou? Mano, pra onde que eu vou? Eu não abri tudo ainda. O que que eu faço? Ai, abri aquela porta ali. E daí, né? O bicho tá atrás de mim? Eu vou passar aqui? Será que ela não vem? Meu Deus do céu, deu ruim. Eu tô escondida, não tô? Eu tô escondida? Não tô? Eu vou pra onde agora? Ai do céu, ela tá descendo de novo. Eu não conheço esse lugar, não sei o que que tem aqui. Tem outra chave. Peguei a chave, tem um recado, mas eu não vou ler. Tá, eu abro o que aqui? Fecha? Fecha? Dá pra fechar? Fechou. Meu Jesus amado, tem outra. Abri. Abri. Eu tô presa. Eu tô presa. Eu tô presa, eu tô presa, eu tô presa, eu tô presa. Eu tô saindo. Eu tô presa. Eu tô presa, eu tô presa, eu tô presa. Eu saí. Meu Deus do céu. Oh, sai daí. As outras pôneis tá lá no mesmo lugar. Não sai não pra me ajudar, não. Eu tinha passado aqui. Aqui é onde eu fiquei presa. Mas eu sou muito merda mesmo. Eu não sei pra onde ir, galera. Ai. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ela não me ajuda! Ela não faz nada! Pera, aqui. Aqui. Eu abri isso aqui. Isso aqui é novo, não é? Que lugar é esse? Aqui eu não tenho coisa. O bicho parou de me perseguir. Meu Deus do céu. Esse escrone é de pônei? Não parece de pônei. Eu vou abrir pra tu. Eu não sei como que eu abro pra tu. Eu tô sem o novo coiso. O bicho deve estar em qualquer lugar, galera. Mas nem pra ter umas balinhas aqui pra eu comer. Eu não vou descer lá, não. Minhas vistas tá todas esquisitas. O que que é aquilo? Eu não sei, mano. Eu acho que eu preciso daquilo. O outro recado lá embaixo eu não deu pra ler, galera. Mano, o que que eu faço? Pera, tem outro aqui. Por quê? Por que que eu vim parar no lugar assim? Eu preciso de um banho? Eu preciso de sair daqui? É basicamente isso que tá escrito. Eu nunca imaginei que eu ficaria morrendo de medo de My Little Pony. Eu vou descer aqui. Eu vim daqui? Acho que não. Isso daqui tudo é um lugar novo. Meu Deus, é muito gigante. Tem outra passagem. Meu Deus, como é que lugar gigante? Meu Deus do céu. Ai, não dá pra passar aqui, não. Devia ter verificado antes. Meu Deus do céu, isso aqui é um forno. Cupcake. Eu posso comer isso? Acho que não, né? Eu acho que não é bom comer esse cupcake, não, que é feito de pones. Acho que é meio errado. Por que isso aconteceu? Ela é um pone tão pequenininho. Tem mais uma passagem aqui. Sai, 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 sai. Eu só queria uma balinha neste momento. É pedir muito. Meu Deus, outra chave. Mais uma chave. Aqui não tem nada. Será que abre aqui? Não. O que que é isso? Isso é pirulito? É um pirulito muito assustador, inclusive. Eu consigo tacar esse pirulito. Tá, mas o que que adianta se não dá nada no bicho? Não dá nada. Tá cheio de pirulito aqui. Eu queria comer esses pirulitos pra você recuperar a minha vida, mas não recupera não. Aqui, 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 aqui. Puxei outra alavanca. O que que isso faz? Espero que não traga bicho pra cá. Abriu aqui? Eu acho que abriu aqui. Boa. Outro pedaço de alavanca. Mas que tanto de peça. Tô ficando com medo. Eu acho que eu preciso subir com esse pedaço de alavanca. Essa porta abriu agora. E não tem nada aqui. Só mais um recado. Isso são relatos, provavelmente, de algum pônei que já foi de base. Outra passagem aqui. Ai, mano, é só passagem, só passagem. E nunca tem uma saída. Ah, velho, eu não gosto de descer nesses lugares. Eu vou acabar indo de base. Quando eu desci nesses lugares, eu fui de base. Da última vez. Ai, pessoal, para! Para, 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 para. Eu não consigo sair. É meu fim. Não, pera. Eu recuperei a vida? Ué, obrigada. Ai, meu Deus. Acho que eu abri passagem para o bicho não abrir. Não sei, mas eu tô com medo. Tá, eu preciso subir. Essa alavanca deve ter aberto alguma coisa lá em cima. Vou arrastar isso aqui para subir. Ah! Tô nervoso. Ai, dá para abrir aqui, ó. Boa, 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 boa. Ainda tem mais panes para libertarmos. O que que isso não me ajuda? Fica só me olhando com essa cara esquisita. Meu Deus, será que tá... Eu acho que tá tudo morto, galera. Ela falou que no recado dela estava escrito que ela ia matar os pôneis e deixar ela sorrindo para sempre. Oh, oh. Meu Deus, galera. Ai, aqui tem balinha escondida. Que coisa boa. Tem uma passagem lá em cima secreta, cara. Eu acho que é por ali, hein. Mas eu preciso juntar essas duas caixas uma em cima da outra. Boa! Aqui tem mais uma coisa de alavanca, mais balinha. Será que eu preciso de mais? Vou deixar essa daqui aqui. Vai que eu preciso. Se bem que vai ser muito difícil subir aqui de novo, né? Eu devia ter comidas de cima e ter deixadas de baixo. Meu Deus, eu tava há um ano procurando uma chave e ela tava bem aqui. E eu vi aqui, tipo, quatro vezes. Trouxe até um barril para me ajudar a subir. Vamos lá, barril. Vamos lá, barril. Barril. Não! Não é daqui! Tá, 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 tá. É da sala de cupcake, então. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui. Ok. Deve ter alguma coisa aqui. O quê? Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Ah, pera. Tem, tem, tem. Mais uma passagem pra baixo. Ah, achei. Rainbow Dash! Foram todas, né? Eu acho que foram todas. Ai, meu Deus. Será que o bicho vai aparecer de novo? Eu não gosto desses corredores. Sempre dá errado. Ok, aqui abre mais alguma coisa. Não estou muito contente. Eu tô com medo. Por que as fotos põem e não me ajudam? Porque elas já se foram. Galera, é essa a verdade. Mano, por que é tanto negócio? Eu tô muito confusa. Não sei lá o que eu abri agora. Ah! Ah, não, não! Não, não, não! Não, 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 não. Como que eu saio mesmo? Cadê? Parou de me seguir. Não parou? Parou. Ai, graças a Deus. Porque eu não sei como eu saio daqui. Isso aqui eu já abri. Já tá aberto. Esse aqui não tá. Agora tá. Esse já tava. Eu tô com muito medo. Mano, que lugar confuso, véi. Oh, tinha mais um aqui. Mano, tem outro? Tem mais pônei? Achei que eu já tivesse que soltar todas, que eu tô escutando chorar. Ai! Porra! Me deixa em paz! Que inferno! Me deixa em paz, bicho. Que susto. Quem que tá chorando? Uou! Uou, 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 uou. Acho que eu preciso subir ali. Caixa, 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 caixa. Venha. Acho que eu vou precisar de mais do que uma, né? Se elas viessem de um jeito mais educado. Mas elas não vêm. É difícil empurrar essas caixas. É, eu vou precisar de mais. Boa, boa, boa. Mano, não tem fim, não. Ah, não encontro uma saída. Os gritos estão me dando nos nervos. Eu concordo. Concordo que tudo tá escrito ali. Preciso encontrar uma saída. Libertar todos e encontrar uma saída. Tá, eu encontrei a última parte da alavanca. Será essa era a última parte? Eu não sei. Ah, mano, eu subi aqui só pra isso. Agora pra onde eu vou? Meu Deus, não acaba de... Não para de aparecer, passar. Ok, isso daqui foi só pra botar isso. Ai, espera, eu acho que abriu aqui. Ok, esse lugar é novo. Finalmente um lugar novo. Ah, Jesus, toma conta. Minha Nossa Senhora, né? Deixa eu comer as balinhas. Ai, onde é que eu tô? Tô escondida. Ai, eu caí. Não. Ah, não. Como eu vou sair? O bicho tá aqui. O bicho tá rindo da minha cara aqui em cima. Eu tô escondida, não tô? Acho que tô. Acho que ela não vem aqui. Ai, mas eu devia ter descido. Ai, meu Deus, sai caixa. Opa, opa, é aqui. Isso, preciso disso. Aqui abre. Não, não. Ela tá ali, não tá? Parece que eu vi ela ali. Pra onde que eu tenho que ir, meu Deus? Será que isso que... Ai, pera, eu acho que eu sei de onde que é essa alavanca. É lá de cima da escada, não é? Não é daqui? Finalmente! Finalmente! Ai, Jesus, sai daqui! Eu preciso ver o que que tem ali. Não, não, não. Não, por favor, ela me prendeu. Que ordem do... Pônei! Ela não entra aqui. Eu também não consigo sair. Meu Deus, galera. Eu tô tentando ler o que que tá escrito lá, mas eu não consigo. Eu tô tentando sair de perto do bicho e ela só aparece, mano. O que que é isso aqui? Receita para felicidade. Lata de leite, cupcake, crânio e pirulito. Mano, isso daqui são as coisas que tem nos quartos desse lugar. Será que eu tenho que trazer isso pra cá? Eu acho que eu tenho que trazer isso pra cá com esse bicho. Atrás de mim! O que que é isso aqui? É a mesma coisa. Tá, eu tenho que trazer essas coisas. Ai, tem mosquera! Ela fica... Ela me prende, galera! Ah, véi! Não tem como, mano! Deixa eu passar! Que ódio! Meu Deus, galera. Tá muito difícil trazer o pirulito. Ai, vai, 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 vai. Ela vai me pegar. Eu não consigo trazer. Ele travou. O pirulito travou! Só falta o pirulito! Vai, 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 vai. Foi! Mano, não é isso! O que que eu tenho que fazer agora? O que que eu tenho que fazer agora? Lata de leite, cupcake, o crânio e o pirulito. Meu Deus, o que que eu faço? Ok, eu tava quase desistindo quando eu percebi que debaixo das coisas tem número. Não era pra eu trazer as coisas pra cá. Era pra eu simplesmente olhar debaixo das coisas que tem o número. Tá, então a ordem é a seguinte. Leite tem 5, cupcake 8, 3 crânio e 2 pirulito. Tá, a gente precisa colocar isso aqui sem essa doida pra pegar nós. Como coloca? Eu tô com medo dela vir me pegar. 3. Mano, não! Uma chave! Será que abre isso daqui e eu vou embora? Não acredito. É pra eu fazer o que com essa chave? É pra eu fazer o que com essa chave? Eu não sei! Não tem mais... Pra onde ir? Mano, galera! Não é aqui? Não... Não tem mais, pó. Ok. Foi só um pouquinho de drama. Entendo. Mano, se esse bicho aparecer aqui... Eu não... Eu não... Não respondo por mim. Eu tô afim de quebrar o computador já de raiva desse bicho. O que tá acontecendo lá na frente? Ela. Ah, meu Deus do céu. Vai ficar aí presa pra sempre. Não, eu tenho que achar um negócio pra abrir ali. Mas nunca tem fim o jogo. A Aurora tá deitada em cima do teclado pra ajudar. Opa! E aí, galera? Tudo bom? Livro... Privado? Saída privada? O que que é isso? Eita, lasqueira. Eu cliquei em cima ali. O final foi abandonado. Nós fugimos. Ou eu podia ter pego aquela parte de alavanca que tava em cima da mesa e aberto o portão pra libertar ela. Você acha que eu vou libertar esse bicho? Deus me livre! Então é isso, galera. Eram dois finais. Eu tinha como pegar a alavanca e libertar ela antes de fugir. Agora, eu não sei se ela viria atrás de mim, se ela ficaria boazinha. Não sei. E o jogo é difícil demais pra eu tentar de novo. Então, por favor, me contem aí o outro final, se você sabe. E eu já vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Até a próxima. Falou e cuidado com pôneis por aí. Tchau!